Estamos iniciando um processo de revisão do PDI, o Plano de Desenvolvimento Instrucional da UFRB. Estamos realizando um conjunto de oficinas e contamos com a participação de nossa comunidade acadêmica, de modo que gostaria de convidar você que é estudante, professor, servidor técnico, colaborador terceirizado, para participar das oficinas e demais atividades que serão realizadas no âmbito da administração central e dos centros de ensino. A sua participação é fundamental para que possamos construir essa revisão desse PDI da forma mais plena possível, da forma mais participativa. Então, venha conosco. A Comissão Própria de Avaliação tem um papel fundamental no processo de revisão do PDI, porque ela tende a fornecer informações da percepção de todos os públicos da universidade, seja discente, docente, técnico, a comunidade externa. E, a partir dessas informações, todo o núcleo que planeja o PDI, todas as instâncias que vão discutir o PDI, ele, a partir dessas informações, pode priorizar o alcance de metas e objetivos que foram pactuados no PDI na universidade. Então, a ideia é que, a partir da disponibilização das informações que foram coletadas pela CPA, toda a universidade possa refletir a partir disso e, a partir daí, definir algumas ações prioritárias, definir de que maneira ela pode atacar pontos que foram considerados críticos e pontos que foram considerados positivos para que isso fortaleça e acabe repercutindo no desempenho acadêmico da universidade. Falar de avaliação institucional no processo de revisão do PDI é muito importante. Trazer os dados, os indicadores avaliativos, tanto das avaliações em loco quanto do ENAD para o conhecimento dos servidores, das prorreitorias, é muito importante, que foi o que a gente esteve falando aqui nesta manhã. Então, fazer com que todos conheçam a posição que nós estamos hoje enquanto UFRB e o que nós queremos para amanhã no futuro da universidade, precisa refletir no nosso PDI. Então, é necessário, é importante estarmos discutindo avaliação institucional num momento como esse também. O que a gente viu aqui hoje, essa reunião com as prorreitorias, foi o início de um processo de discussão, de revisão desse documento norteador, que nós pactuamos lá em 2018 para um documento que deveria ir até 2030. O cenário mudou completamente e é necessário agora a gente fazer uma revisão. Então, nós começamos lá no dia 14, estamos visitando todos os centros de ensino, discutindo com todas as prorreitorias, discutindo com todas as superintendências e nosso objetivo final é ter um documento que represente a nossa realidade atual da universidade e que possa dar possibilidade da gente, a partir desse cenário, ver um futuro melhor para a universidade.